Música Eu coloco Cadê uma camessa ainda, por isso? Cadê a Anne? Cadê o Calangão? Cadê o Caspu? Bora galera, hein mãe? Eu não tenho culpa do meu irmão Mas o que aconteceu, Ister? Cripa, Scorpio, cripa! Cripa, Scorpio, cripa! Eu tô aqui, viu? É, turma, beleza? Sabe, galera, beleza? Ó, vou esperar só mais dois minutos Vou esperar Só mais Dois minutos Não vou ficar na live Vou ficar na casa do meu amigo Ah, Muzinha Deixa a live aberta a cabeça É Chapolin Tá vendo? Tá vendo? Por que você é chato comigo? Não adianta, cara, avisar lá Que se do Pouco continua insistindo, tá ligado? Quando você avisa Tem gente que não vai pra live no Discord Vou começar a pausar o Discord, hein? Nossa, credo Obrigado, Muzinha Mas voou agora, viu? Fiquei sério agora Chapolin, Colorado! Galera, vocês entraram? Tô aqui Tô aqui, ó Tô na sua frente Bora entrar, então Bora, vamos todo mundo entrar Partiu Entrar E aí, Cair Henrique? Galera, pra quem não sabe O Cair Henrique mora lá na Síria Ele é meu amigão Entra, galera Entra, galera Ah, fala a verdade É claro, Aurora Cadê a minha irmã? Culpa do que, Stephanie? Não tô entendendo nada Fala que o Enzeio foi desbanido É que tem que esperar a rodada acabar Já gastei tudo, seus mortifomos Gastou 132 robux Com o quê? Impar Impar! Uhul! Vou pra 15 13 Onde jogar 670 robux? Que é a culpa do meu irmão Sobre esse tal de NZ Ah, entendi Quer pão de ciclético? E quero Cheguei a 18 O quê? Uau! O quê? Não, mano O que foi isso, velho? E é, Arthur Consegue ver quem baniu ele? Provavelmente foi a Esther Que baniu por ciúmes dela Não é pra banir ele de novo, hein, Esther E aí, Arthur Zera Beleza? Banana com chiclete é pão Vai, vai Ouça o Old É, eu vou o Old Dessa vez Vou o Old Ode, ode, ode Ode, ode, ode De virada é mais o Ode Galera que vai chegando Pende aí, Greg, uhuuu 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 E é, Persa Beleza? Vem pra live, Cacai Like, like aí, galerinha Vamos chegar a 100 quilos Ô, louco Só ficou quatro Ai, que demais Maracujina Brenda Mayra Ai, que milagre Sério, Xingling Ah, varinha Com chiclete é melhor Meu Deus Ô, Skor Fala um favor pra eu Não deixa mais seu irmão usar a conta, hein Meu primo chegou aqui da escola Dá um oi pra ele Ô, Miguel Mayra ganhou Mayra campeã Mayra no Champions Marie Pum, pum Mayra campeã Uhuuu Mayra campeã Mayra no Champions Marie Agora eu tô vendo, NZ Agora eu tô te vendo, NZ Ganhou seis rebus, hein, Mayra Mayra no Champions Mayra Mayra Roll to my lion To be a Aê, Mayra Mayra Ícaro 1 Ícaro 1 Confirma pra mim se é você, Mayra Tá zoando Abridor, nome dele Bem-vindo, foi falar de mim Deixa eu ver Ganhou seis rebus Seis rebus Seis rebus Seis rebus Vamos bater Vamos bater Vamos bater Vamos bater 20 likezinhos Aqui, galera Que eu já vou fazer uma doação de Goalbooks pra vocês Ó Vamos bater 20 likezinhos aqui Que eu já vou fazer uma doação de Goalbooks pra vocês E vai ter mais torneio Falta 11 likes 11 likezinhos Vai ter mais torneio Vai ter torneio mais Bastante torneio pra nós Copião Crime Eu tô bugando Copião Crime Faltar nove likes Vou verificar Quip Crime Faltar nove likes Quip Crime Quip Crime Uma boa notícia Oba Uhul Bora, galera O que é que Não vai ver o jogo Eu não tinha ganhando Vamos, gente Vai ter bastante Bora aí, Gagalho Bora do jogo Vamos de seis aí Segunda-feira, hein Que nada Vai dar dois Bora, galera Bora, galera Faltou oito likezinhos Pra gente já fazer uma doação Cadê a Ana E o Capul A Mestre Estou com os Quickers Bora, galera Bora, Mimim Faltar sete likes Sete likes Agora eu tô te vendo Eu vi, Stefa Já vi minhas fotos do seu irmão É lindo Obrigado pela inscrição, Daniel Seis likes pro sorteio Pra doação A Ana É o Nicolás Vai lá nessa melda Aurora Boriel E você Aurora Chapolin Colorado Não contava com as minhas tuchas Galera Clica nesse link Os moderadores estão mandando Pra quem fazer uma doação Olha o cara Ele não é o filme Eu tomei muito Monster Rangers Monster Rangers Chamo Monsters Quatro likes, galera Quatro likes Ô, mozinha Vem deixar like aqui Cacai Amanhã eu vou tomar Maisina Eu tô com medo Não vai acontecer nada Brenda Relaxa Dois likes pra doação Dois likes pra doação Dois likes pra doação Vou fazer uma doação Pra vocês agora Meus amores Uma doação linda Bateu 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 Vamos pra doação linda Vamos pra doação linda, galera Vamos pra aquela doação gostosa Aquela doação divina Aquela doação do Scrooge Galera, quem vai participar da doação Coloca um ai pra mim Vai ter mais Ó, Amanda ganhou 10 robux Que is Amanda Amanda é o nico do bagulho Foda o nico do Roblox, galera Galera, todo mundo ganha Menos a mão É, como é Gol de placa De chaleira Não, peraí A bola vai rolar Entre as camisas e o coração Grito lá no fundo Então É campeão E é campeão E quando a bola rola O mundo para Só na torcida Sem respirar E quando ela passa Pelo goleiro O Brasil inteiro Vai comemorar Vai comemorar Vamos lá, galera Primeira Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Se inscreveu no canal Deixou aquele like Já tá participando da doação, hein Cinco Quatro Três Dois Um Zero Se inscreveu no canal Deixou aquele like Já tá participando da doação Scorpio Quem que você acha que vai ganhar Menino ou menina 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 já ganhou Vai menina de novo Menino também Eu vou E o Seca Langão Menina de novo Menina, então Dois a um Sistema Mostra pra mim O que que é o vereador Galera Todo mundo pode ganhar Menos a mão Que ela já ganhou muito Não vai ganhar Bloqueando a mão Sistema Não dá pra mão Por favor Sistema Todos podem ganhar Menos a mão Bora, galera Flode O Nico do Roblox Um, dois, três E Raí Fonseca Raí Fonseca Ganhou dez Robux Raí Fonseca Vamos ver se ele tá no grupo Vamos ver se o Raí Fonseca tá no grupo Aí, tá no grupo Vou anotar Você é muito novo no grupo, tá bom? E ainda não pode receber Robux, Raí Mas eu vou anotar seu nome aqui Que eu odeio Robux, tá bom? Raí Fonseca O nick dele é Raí Raí Blox Blox G Blox G Brodez Robux Tá anotado aqui, queridão? Tá anotado aqui, beleza? Galera, agora Quem quer um torneio Valendo Robux no Round 6? Quem quer um torneio? Quem quer um torneio? Deixa eu só fazer a doação da Amanda RH Deixa eu fazer a doação da Amanda Amanda RH Underline RH Opa Deixa eu fazer a doação da Amanda Amanda Underline RH M Já tá disponível, Amanda Ó Você ganhou dez Robux Tá bom, querida? Mas você gosta de uma roupa curta, hein, Aurora Pelo amor de Deus Olha isso, velho Muito curta Eu sabia que você ia vir E, Matheus, segue me vindo Me adiciona aí, galera Tá quebrando alguma coisa, hein Tadinha da Aurora Essa roupa curta aqui Vai apanhar Maria Tereza aqui, ó Maria Tereza Maria Tereza Ô, meu Deus do céu, hein Ô, eu comprei uma luva, ó, hein Diz É Para o pedreiro parar de bater Manda ele bater mais baixo Ó, Todoroki Todoroki, faz aquela dancinha sua Mó bonitinha aquela sua dança Faz aquela dancinha sua lá Bonitinho Faz aquela dancinha sua que eu gosto Faz aquela dança lá, Todoroki É a dancinha do forró Eu era muito engraçado, velho A dancinha que eu ganhei de verde Dança aí, Todoroki Cadê o Todoroki? E aí, Brenda, tudo bem? Cadê o Todoroki dançando? Olha o Todoroki aqui, gente Cadê o Todoroki dançando? Dança aí, Todoroki Aquela dancinha Aí, ó Que da hora o Todoroki dançando Ó Peão Ele é hora, Mara Legal Ó o Todoroki dançando Dançando chique Ó o Batman aqui, ó Ridan tá de Batman Eu sou o Batman Ó o Ridan de Batman Eu sou o Mickey Ó a roupinha da hora da Madalena Essa roupa foi a produção que criou Mó da hora Olha só Aqui, ó Aqui, ó Dançando forró Cadê? Em toda a festa de São João Quem fogueira tem balão E é, Matheus? Galera Eu tô esperando vocês entrarem Beleza, cara Já me adiciona, galera Quick G, meu nick Quick G Quick G Eu sou o Batman Hoje tem gol do Gabigol A Aurora A Aurora parece que tá cagado, velho E misturamos, vai Segue bem-vindo Amo sim Amo sim E você não me dá bola Vou afogar no copinho de Coca-Cola Beleza, Matheus? Já vai entrando, hein, galera Tô aceitando todo mundo Caiu, não Não caiu minha internet, não Você é louco A gente caiu Arrebenta Esse computador na pancada Joga atrás Joga a pilha Entra aí, pilha Eu quero ver você ganhar uma vez Só uma vezinha Fui com minha sede Mandei o pedido Meu nick É Matheus Garcia Beleza Já foi Lua Já olhei a lua 500 vezes Mayra Cadê a Mayra aqui? Onde tá a Mayra Luvinha da Mayra A Madalena É Scorpion Ó o Calangão Calangão dançando Brinco Calangão dançando Ó Calangão forrosinho Já aceitei, Raí O golpe tá aí Vamos lá comigo, galera Todo mundo fala comigo, hein O golpe cai Cai quem quer O golpe tá aí Cai quem quer O golpe tá O golpe está aí Vamos lá comigo, galera Todo mundo fala comigo, hein O golpe cai Cai quem quer O golpe tá aí 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 Uhul Depois verifica Eu quero online Vamos fazer uma parceria? Vamos Você vem na minha live todos os dias Eu te dou salve todos os dias Vamos lá, vamos lá galera Vamos todo mundo entrar agora Vamos todos Entrar Entra galera Galera é torneio valendo Robux Helena é Miguel Miguelzinho Miguel, eu amo esse Miguel Oi Helena, tudo bem? Porque você é uma das pessoas Que eu mais amo na live Batman, eu sou o Batman Scorpio, fala um favor pra eu Oi Você tá bugado ou não Beleza Oi Helena, tudo bem? Que bom, Helena Galera, cadê o like? Vamos chegar ao peso do Scorpio Crime Não, peso da maracujina 110 quilos, 120 quilos Pintinho ali, ó Pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer fazer Carlinho Com seus pezinhos Ele x-cautão Ele bate as asas Ele faz Mas tem muito medo Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Vem fazer eu calabouco Seu verme Cê não entrou, André, ainda? Uma vez Robux mais, tá? Cê vai ver Cê vai ver Elaine, siga me vindo Sábado, ó Meio dia eu vou fazer filme do X-A Game 2 No meio dia Vai ter a noite Sábado à noite Vai ter o filme do X-A Game 2 Parte 4 Que vai ser efetivamente As lives do dia 1º Dois de outubro Eu acho do dia 3º também E aí no domingo Vai ter a parte 5 Será correspondente aos dias 4 Entendi Bora entrar, galera Vamos entrar Já entrei Entrei no Maragô Entra Entra Bora, galera Bora, Mali Bora, galera Bora, galera Meu Deus Meu Deus ENZ Vem cá, Cui Galera que vai chegando Seguem bem-vindos E bem-vindos, galera Tá morrido, eu achei Vamos que vamos, galera E aí, Fia Seguem bem-vindos, Fiota Beleza? Ai, tá morrido Empurra ele Empurra ele Nossa, meu caralho Não, eu não morri, não Vamos que vamos, gente E aí, galerinha E aí, galerinha Seguem bem-vindos E bem-vindas, galera Muito obrigado pela participação Bora, galera Bora, galera Jujuba Cara, cara de cadeira de rosa Em cima da árvore Ô, time chazique, hein Olha aí Cara de cadeira de rosa Em cima da árvore Meu Deus Olha isso Cara de cadeira de rosa Em cima da árvore, velho Olha aí O maluco é bravo, hein, cara Ó Cara dele de cadeira de rosa Em cima da árvore Zique, hein Olha lá Morreu, Scarf? Não, mas eu acho que ele vem Não, eu não morri, não Nem de dano Olha mais Segue bem-vindo Acabei a aula, rapaz Segue bem-vindo, Bia Ô, Quick É que minha avó tava com Covid Minha avó E aí, galerinha Segue bem-vindo Quique Ô, Quick Vamos ver Triângulo, de boa É que minha avó tava com Covid O mais difícil do guarda-chuva Mas vai facinho Já terminei Vamos zoar lá, galera Sai daí Bora aqui, bora, galera Mas melhorou tudo Vem cá Nossa, eu tô falando só Melhorou tudo Peraí Oi, vó Já tá melhor já, vó Obrigado Obrigado, vó Aí ele pintinha Não, já já ela aparece, Bruno Para A gente só tava brincando Só Não, eu sei, eu sei, eu sei Quer dizer Ele não me falou Mas eu sei que vem Entendeu? Só Eu só chutei Aurora, vem me salvar Aurora Anny, vamos ficar junto Anny Cadê a Anny? Ô, Calango Fica junto comigo Fica junto comigo Me salva Me salva deles aí, ó Que eles vão querer me catar na paulada Vamos ficar juntos Beto, cuidado com o Beto Oi, Scott Ó o Billy aí, ó Vamo pegar o Billy Vamo pegar o Billy E sentar a madeira no Billy Ah, entendi Ô, cacaio Meu pai também tinha pego Meu pai também tinha pego Também Ô, quick Entendi, Scott É que eu tô concentrado aqui Nossa, eu tô falando só Melhorou tudo Ô, cacaio, mano Que merda Tá tudo escuro Não dá nem pra ver Calango Não me ataca não, Calango Se você vir aqui Você vai ver Eu te bano da cal, hein Maria Tereza Me defende, Maria Não, não, matou não Matou não Sai, sai, sai 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 Não, não Isso daqui Galera que vai chegando aí Sérgio, fique bem-vindo Quase eu roubi Quase morreu Cabe, cabe, eu morri Morri Essa fase não tirou Essa fase Vambora A culpa do cuirão Eu tô tudo focando Isso Anne, socorro O Billy tá atrás de mim Minha vida tá bugada Ah, não sei Ah, não Ah, não Vem cá, não Mata o cuirinho Mata o cuirinho Ah, morri Não Ah, morri Morri Aê O IG bonito Cara, tava tudo focando em mim também Nesse cacai Uh, passei bonito E nem, ixi Ah, é, essa prova aqui agora, véi Vamos, galerinha Se inscreva no canal Que não é inscrito, galerinha Deixa aquele likezão e fuga Vamos que vamos, galera Essa fase não tirou Essa fase Não, não colocou nada Essa bomba E aí, Sandra Tudo bem, Sandra? Então, o que eu tava falando, Quick Minha avó já percou o vídeo Não dá bem Tudo vacinado ainda, hein Não importa Vamos, galera Vamos, galera Corre, corre, negada Galera, sejam bem-vindos E bem-vindos Daqui a pouco uma doação, hein Daqui a pouco eu aceito a galera Vamos que vamos, galera Palavra ou não Palavra ou não E aí, Sandra Tudo bem, Sandra? Boa Passei bonito O que você tem que fazer nessa fase da casa? Eu não entendo Ó, segui o bagulho Aí tu tem que ir fazendo um parkour Aí se tu cair Aí Boa Já tô aqui, galera Se inscreveu no canal Quem não é inscrito Deixe aquele like Daqui a pouco mais uma doação pra vocês, hein E aí, Pietrópolis? Seja bem-vindo, Pietrópolis Ele já morreu Eu morri Vai morri, vai morrer Vai morrer A mãe disse que 6h10 Vai morrer A mãe disse que 6h10 Vai falar de Jiu 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 Jitsu Que vai deixar a live aberta E pedir pra que você mande beijo pra produção Morri Cacaio Mas não puxaram não Cara, ficaram parados, véi E tem gente usando autoclique, tá? Atualizou, Quick? Só tem essa fase Vamos ver o próximo Calma Galera Galera que vai chegar Seguem bem-vindos e bem-vindas, galera Morremos tudo Todo mundo morreu Vamos ver o Billy morrer agora nessa fase Maria Tereza morreu Toma, Maria Inclamação tonta do mundo aí Vamos ver o Billy morrer agora Esses caras que ficam pirando motel A cadeira de roda caiu A cadeira de roda caiu E aí, Lucas? Seja bem-vindo, Lucas, beleza? Ela já falou de jiu-jitsu Caiu mais um Peraí, Scorpio Peraí, que eu tô focado aqui Ah, entendi Peraí, deixa eu só ver aqui Pode falar aviso importante da Mai? Tenta lá Ela falou que tem 6 e 10 Vai ter que sair pra onde jiu-jitsu Beleza Vai deixar a live aberta E pedir pra que você mandasse beijo pra produção Vamos lá, hein? Tem que matar o cara na paulada Mata o cara Vira aí Tá bom, pode deixar Gegê é camisa de gordo Mata ele, Autorica Gê é camisa de gordo Mata ele, Autorica Mete paulada nele Larga a mão de ser fraco Vamos Dá paulada nele Saiu ali morto ali, ó Pega ele na paulada Mata o Billy Toma, Billy Paulada na cara Olha meu amigo Adeus Rebenta ele na paulada Boa garoto Regaça Já tá fugindo Já o fraco É, o Billy é ruim O Billy só é bom com as ganguinhas dele E eu os corpos há muitos anos Não tô brincando Não, não sou eu É, meu Nicolás Ih, vai morrer Mata, eu tô rico Ui, meu amor Paginão, bebê Paginão, bebê Paginão Vai morrer Ela falou Vale isso, tá com vários E nada, Billy Não fez um E aí, galerinha Vou aceitar a galerinha agora O Billy acaba de ganhar Um soco na cara Galera É, galera Vamos lá Quem quer um torneio aí Balando Robux Agora Tô brincando, Scott Tô enchendo seu saco também A cabeça de ouro Bora, galera Cara, todo mundo entra E pro torneio Tá bom, Quick Acontece Beleza Comprei meu Billy Vai ter que ir Pelo gasto da semana No esgoto dele Salve, Lucas O Pietro O que adianta o Pietro entrar Moga no biscoito É burro O que adianta o Pietro entrar Entra Moga no biscoito Burrão O Billy Coitado O Billy Não passa da fase Do biscoito O Billy Nem entra O Billy É um bundão I love you Você quer bem-vindo I love you, baby Nem entra, Bruno Não quero que você entre, não Fica frota Cagado de fome Vai pular Se vira, fi Se vira nos 30 Se vira Você é um fraco Com cuidado Aí, vou morrer Ué, mano Não sei Como assim Eu morri aí, velho Eu tava em cima Do bagulho Como eu morri Que eu nem caí Tá vendo, Cuí Que bem fresco Cacaio, velho Parabéns Maria Tereza Que eu sigo Robrux Eu sigo Robrux Fala pra você O japonêsinho Nunca fui triste Arranquei a metade Da minha unha Uhul Ganhou assim Robrux Vai pra mil Mil e cinquenta No três Um, dois, três E Ae Oh Ae Oh Não, Felipe Tá sempre aí O Felipão Felipe é Ele é o Eu nunca ganhei Nessa live Ganha sim, Felipe Você já ganhou Robrux assim sim Dá o caderno aí Produção Que eu vou mostrar Quem é ele Ele já ganhou Robrux sim Se é o oitocentos Deixa eu ver o nick dele Qual que é o nick Coloca o seu nick aí Filho de uma Felipão Coloca o seu nick aí Felipão Nica do Roblox Já ganhou sim Para de mentir Filho de uma mãe Já ganhou Robrux Cara É o oitocentos e novento Félix Lembra galera Ele já ganhou Ele já ganhou Já mano Eu não acredito Você não tem vergonha Na cara de falar Um negócio desse Cara Ele já ganhou Mano Não Eu vou pesquisar Não Eu vou pesquisar Cara Ele já falou Oitocentos e noventa Félix Vou mostrar pra você Cara Agora eu tô Agora eu vou pesquisar Um por um Um por um Cara Tô estressado Agora Não Ele já era liberado Já Eu já tô lá Na atividade do grupo Olha aqui Moleque Mentirosa Olha aqui Ele ganhando aqui Vou deixar azul Olha aqui Que raiva Olha aí E que gastou Dez Robux No fundo Do grupo Com O Oitocentos e noventa Félix Como eu não ganhei Como eu não te dei Agora fica falando no chat aí Que nunca ganhou na live É mentira Tá aí Que raiva Mentira Desculpa gente Voltei meus Os nós normal Chega de que tarefa Voltei Quem falou isso Eu já tô Roco Não falo mais Estou Roco Tô 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 no meu Obo que eu ganhei do tornei Me dá É o Beto ele Não Lógico que vem É o Beto O Beto não ganhou Beto Vê se tá aí nos Marcado No Ah Já tô calmo Já calmei Já estou calmo É o Beto Começa com o Beto É o Beto É o Beto É o Beto Nunca ganhou robux Nossa line Tava enchendo o saco Nunca ganhou robux Nossa line Galera Era brincadeira Tava enchendo o saco Do Filipão Felipe É brincadeira Tava zoando Só Tá ligado É que eu sou Meio doido É brincadeira Viu Filipão É brincadeira Crepa Crepa Não sei Tava enchendo o saco 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 Tava enchendo o saco